A nossa equipe já chega na casa nova do Tiago se surpreendendo, até porque está tudo muito diferente. A fachada aqui a gente percebe que tem uma outra estrutura, portão novo, tudo basicamente novo aqui na casa do Tiago. Depois que a nossa equipe esteve aqui na casa dele no Curitiba, a gente percebe que tudo mudou. E quem nos recebe aqui na casa é a família, né? A gente pode entrar? Licença. A gente entra para cá já encontrando o seu José aqui, Dona Maria, tudo bom, seu José? Casa bonita? Bonita. Casa nova? Nova, bonita mesmo, beleza. E olha só, como a gente percebe, o Tiago já deu uma melhorada, está até conseguindo, com andador, caminhar um pouco para atender a gente, para receber a gente. Tudo bom, Tiago? E aí, está de casa nova? Está, graças a Deus, graças ao Senhor e a todo mundo que ajudou. Vocês, não tem nem o que falar, estou alegre para caramba. Agora a gente pode conhecer essa casa? Vamos conhecer então? Vem comigo aqui, vamos lá, Tiago. Tiago leva a gente. Olha só o quarto novo do Tiago, depois que a nossa equipe de reportagem veio aqui, ó. Quarto completo, olha só. Olha que camão, guarda-roupa, novo, tudo novo. Esse quarto foi refeito para o Tiago, né? É diferente do quarto que tinha antes. O pessoal conseguiu colocar um ar-condicionado para o Tiago também. O Jota vai mostrar que, por causa do câncer, ele sente muito calor, mas agora a coisa começou a melhorar. Agora, o que me impressionou nessa casa foi o banheiro. Vem comigo aqui, deixa eu puxar essa porta aqui para mostrar. E as portas da casa são todas portas grandes, justamente pensadas para que o Tiago pudesse passar com a cadeira de rodas. Agora, o banheiro me chamou a atenção. A família disse que foi construído aqui um banheiro enorme. Olha o tamanho desse banheiro aqui. Olha o tamanho disso. Esse banheiro foi construído naturalmente para que o Tiago possa ter mais acesso. É um banheiro enorme. Deixa eu medir aqui. Dá um, dois metros e meio de lá para cá. E aqui um banheiro bem completo com um, dois, vamos botar três metros. Então, um banheiro enorme pensado justamente para o Tiago. Mas não é só isso, não. Vem comigo que a gente vai mostrar o que nós conseguimos com a sua ajuda, com a sua doação. Uma cozinha completa, tudo muito bem planejado. O pessoal vai acender a luz para a gente mostrar aqui. Essa é a parte da cozinha. A casa ficou bem ampla. Então, Dona Maria, depois daquele dia que nós estivemos, muita coisa mudou. Muita coisa. Muito mesmo. Meu filho melhorou, né? Completamente. Está bem melhor, porque as pessoas viram como ele estava na cama. Eu tinha ele tomado água e eu colocando na boca dele a comida. Hoje não, olha lá. Vocês estão vendo, né? Como que ele está, né? Já está encaminhando com dificuldade, mas está. Todo mundo que ajudou na vaquinha para realizar isso tudo aqui que vocês viram aí com o Fred. E eu lembro mais ou menos o nome de... foi mais de 800 pessoas. Meu celular travou, não tinha como responder. Aí eu tinha que trocar de celular para conseguir falar com todo mundo, para agradecer todo mundo de vocês. Se eu fiquei sem responder alguém, se vocês me perdoam, mas eu fiz o máximo de mim. E, ó, vocês melhoraram muito a nossa vida. Muito mesmo. E eu não sei nem como agradecer vocês, cara. Deus que tocou a cada um de vocês para fazer isso pela gente.